Pai, Senhor e irmãos, falando de fé, fazendo o favor, em reverência à Palavra de Deus, você que for de sua vida, o Evangelho do Senhor escreveu João, capítulo de número 2, versos de número 8, versos de número 9, o Evangelho do Senhor escreveu João, capítulo de número 2, versos de número 8, versos de número 9, Me segura a bem que está aqui essa noite, vou Shane expandando a noite em vocês, e teremos mais uma oportunidade de poder explanar a Palavra de Deus, você que achou de mim, amém? Então ele determinou tirar agora e levar o Mestre de Sá, eles o fizeram, E tendo o mestre Sal aprovado a água transformada em vinho, não sabendo a bebeira, esse bem não sabia os seus serventes que haviam tirado a água e chamou o noivo. E ele disse, todos costumam por um primeiro vinho bom e quando já beberam fartamente serve o feio, não porém guardar-te o bom vinho, até agora considera só sempre. Estamos diante de um texto que nos reflete falar da figura de Cristo. E todos nós sabemos que já é o jardim do que nós que somos cristãos, falar que onde Jesus passava alguma coisa tinha que acontecer. Mas isso aqui é bem interessante porque é o primeiro milagre que Jesus faz. Jesus é convidado para uma festa, porque a gente esperta, a crente ligado é assim. O primeiro a pessoa convida para uma festa é Jesus. E o dono da casa entende que festa, se é Jesus, não é festa. Festa, se é Jesus, não é festa, é simplesmente uma brincadeira. Faz o ser Jesus, não é uma casa, é simplesmente um cômodo qualquer, sem ligar dentro do ambiente. Quando Jesus faz esse casamento, o intuito nunca foi fazer aquele milagre. No contrário, ele era um ser humano também, precisava também se divertir. Mas sempre que quando Jesus chega dentro de um pé, porque algo tem que acontecer dentro daquele ambiente. Ele é convidado para aquela festa. Todos nós sabemos que a festa do casamento judaico dura dias e dias. E o dono da festa, o enfebrião, ele tem que arcar com os custos e os valores que aquela festa vai oferecer. E Cristo, ele está dentro daquela festa, o povo está servindo vinho, o povo está servindo comida. Só que a festa vai chegar no momento crítico, porque ele serve em toda a sua comida e o vinho também acaba. O dono da festa, ele chega até a mãe de Jesus e fala para Maria, 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 o vinho acabou. E coisa terrível era a bebida, a mala festa de um casamento judaico. Maria inteligente, isso chama minha atenção, porque Maria não está espalhando por lugar nenhum que o vinho tinha acabado. Maria não dá a boca para Satanás, para explanar a vergonha daquela família, que a festa estava chegando ao seu ápice, chegava a sua vergonha, porque o vinho acabou. Aquela família seria ridicularizada, aquela família passaria vergonha, aquela família seria taxada com pessoas que não tinham compromisso, pessoas que não tinham compromisso na hora, bobas, convidavam a gente, mas não teve dinheiro suficiente para poder atacar com os custos da festa. Então, por que ele chamou? Aí Maria, com toda a sua inteligência, que ela é ligada e não sai explanando nada por aí, as vergonhas dos outros, ela vai sabiamente até Jesus e fala, Olha, Jesus, o vinho acabou. E Jesus fala, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Talvez a hora para aquele momento não necessitava que Jesus fizesse alguma coisa, mas havia necessidade de uma pessoa que não queria sair naquela festa e vergonhado. E se Cristo gosta de fazer uma coisa, é não deixar a casa de crente passar vergonha. Cristo não gosta de deixar a casa de crente passar necessidade. Eu não entendi ainda, irmão, o que o Senhor está falando nessa noite. É que muitas pessoas estão olhando para os teus defeitos, olhando para algo que tu cometeu de errado e está falando assim, Vou abrir a minha boca e vou falar. Vou chamar no Facebook e quero saber quem ela vai ser aqui em diante. Mas para a obra em glória, no nome de Jesus, Ele está no meio da nossa festa e a palavra de ordem ver. Vamos te deixar o vinho acabar. Vamos te deixar o vinho acabar. Vamos deixar a vida acabar. Vamos te deixar o vinho 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 acabar. Ele diz este é charajado, agora pega essa água aqui e leva aquele mestre de sala Interessante, quando ele manda pegar as palhas ali, ele não tira o fio imediatamente Não se preocupa com o corpo que ele levava pelo mestre de sala O vaso é o charajado, o que ele sabe o que faz por dizer Eles levam água na ter nome, mas quando a água chega a mão do mestre de sala Já não é mais água, já se torna o fim, quando ele bebe, ele não bebe água Ele bebe o fio, eu não estou entendendo ainda É porque eu me lavo, ele me chutei para minha filha e para tua vida Não é agora, é esse momento, é o decorrer da nossa caminhada, é o decorrer da nossa prajetória E não se preocupa com o seu milagre que não aconteceu A palavra de homem para tua casa é que eu me ainda com essa água que teu milagre chega E não se preocupa com essa água que o milagre acontece Eu vou te guardar na hora certa, o milagre vai acontecer Ele pega aquela água e leva E ele fala muito bem, ele chega para o homem e fala para ele Olha, mas ele pegou o bom filho, ele pegou a melhor parte E deixou, ele guardou normalmente, eles estão logo no começo Porque quando todo mundo está empregado, ninguém mais consegue instiguir aquilo que é bom E aquilo que é ruim E ele dá o bom para o final Mas espera aí, como é para eu guardar o bom para oferecer para o final? Porque na linguagem do céu é diferente da linguagem da minha terra O importante não é como eu comecei O importante na linguagem do céu é como eu vou terminar O meu papel não é doer a coisa Começaram bem contigo, mas talvez não termine com você Começaram do teu lado, mas não vai terminar com você Você começou algo errado, você caminhou algo errado O importante na linguagem do céu é como eu entrei no escudo O importante na linguagem do céu é como eu entrei no escudo O importante não é como eu entrei naquelas portas e ajoelho no banco E começou lá O problema é como eu abrir a porta na minha casa E ver o problema lá Pegar água e levar para o oeste de sala novamente Então aprenda bem uma coisa A tua casa ainda não passa vergonha A tua casa ainda não será escandalizada E vinho representa alegria Vinho representa alegria O que o diabo queria era acabar com a alegria daquela casa O que o diabo queria era destruir a felicidade daquela nova família Mas para a honra e glória de Jesus Para a honra e glória do céu aqui nesta noite É que a alegria ainda não é a tua boa, ainda continua A alegria não é a tua boa, ainda continua Eu quero que a honra e glória do céu aqui nesta noite A alegria do céu e o amor sobre a tua casa Eu quero ser profeta pra tua casa Levanta tua mão nesta noite Eu quero profetizar Sinto a autoridade que me foi concedida O diabo não acaba com a autoridade Alegria da tua casa O diabo não acaba com a alegria Da tua família O diabo não acaba com a alegria Da tua família O diabo não terá poder Para destruir aquilo que já nos transformou A tua família O diabo não acaba com a alegria O diabo não acaba com a alegria Que muitos aí nesta noite Estão preocupando com a festa Continuaria Todo mundo queria saber se a festa seria boa Todo mundo queria saber se a festa seria ruim Todo mundo queria saber Talvez o que aconteceu dentro da festa Mas interessante Que todo mundo ali Se você for convidado de uma festa Você vai levar um presente Se você é padrinho de um casamento Você terá que presente era alguém E ele virando para o presente Aquela família ganhou de ninguém Mas a vida do infante É dizer que o maior presente Aquele casal acabou ganhando O presente Irmão Islã É que a transformação chegou dentro daquela casa O momento que eles mais precisavam Eu não sei se tu quer carro Eu não sei se você quer casa Mas eu tenho a palavra do céu para a tua vida Qual é a palavra, irmão Islã? Ele não tem o amor de mim prata Mas tem transformação de vida Eu não sei se você for convidado de uma festa Eu não sei se você for convidado de uma festa Eu não sei se você for convidado de uma festa Eu não sei se você for convidado de uma festa Eu não sei se você for convidado de uma festa Eu não sei se você for convidado de uma festa Eu não sei se você for convidado de uma festa São filhos de quero É bom então��ão Mais a vida para o céu Para tomar maquillão É umafeca na sua sua dor É balança sua qual dera tribe serão Coate como levantar É deben uma maquillão Que chegando Selva o céu Seuau Para terminar assim Restarece o céu A CIDADE NO BRASIL